Hey pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch E dessa vez eu tô correndo de um... Droga, ele me pegou Sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch 3 E dessa vez com a Hayley e com o Twitter Ou Twitter, aqui na nossa equipe Eu vou colocar ele... Calma lá, o que tá acontecendo? Eu tenho que esperar um delayzinho pra poder fazer qualquer coisa quando eu movo ele Ah, ok, pelo menos ele está em sintonia aqui E isso deve dar um dano maior porque ele está dando combo Eu ainda tenho que entender como que funciona isso Eu ainda não parei a gravação pra estudar, ó Tô gravando desde a última vez, então Eu não sei exatamente como é que funciona aí nos combates Eu tenho que pesquisar, no fim desse episódio eu vou começar a pesquisar Eu digo isso sempre e eu nunca faço, mas enfim Vamos lá, estamos aqui... O que era que a gente tinha que fazer? Ah sim, eu tenho que ver o que o Seppian queria falar conosco Ele disse que queria ir num lugar mais privado, talvez, então... Aqui? Pera, aqui no meio dessas cadeiras eu vou... É aqui! Eu vou ter que conversar com uma pessoa invisível literalmente aqui no meio do público Então, como eu estava dizendo... Eu estava atrás de um cara chamado Dr. Huggley E eu preciso da sua ajuda Dr. Huggley? Ah, como esperado de uma fã geek hardcore de espaço É claro que você conhece o Huggley Eu já ouvi falar do nome dele Em algum lugar, talvez O quê? Sam Hill... Eu não entendi o que ele queria dizer, mas... Dr. Huggley é um especialista muito famoso no campo da engenharia espacial Ninguém sobe mais de espaço do que ele Então, o que alguém tão popular como ele está fazendo num lugar como esse aqui em Springdale? Isso é... Bom, eu não sei exatamente ainda De qualquer maneira, eu tenho que encontrar o Dr. de novo Eu tenho! Tá bom, eu tenho que te ajudar É por isso que eu estou aqui em Springdale Para conseguir informações dos Yo-Kais daqui Então, eu preciso fazer amigos, Yo-Kais Entretanto, eu não sou muito bom em fazer amigos, sabe? Ah... Então, por que foi que você escolheu a mim? Eu sou péssima em fazer amigos É, porque eu ouvi umas histórias aí Histórias sobre um humano que conseguiu fazer amigos com vários Yo-Kais Então, por que é que você não vai falar com esse humano? Ah, eu tentei Eu procurei em todo canto aqui nessa cidade Embora eu viajei Oh, droga Ele está falando do Nades Mas não importa Porque ao invés dele eu consegui fazer amigos com você Amizade com você Foi o que eu quis dizer Quando você viu o Yo-Kai Watch Os seus olhos brilharam igual o dos Doutor Ah, então é isso Ahm Olha Eu entendi o que você está dizendo, mas Ah, ah, ah Antes de você terminar Eu gostaria que você conhecesse alguém Ah Não Eu lembro de você estar louca por uma coisa como essa aqui Cara Isso é chantagem ser errado Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus É a figura É, de som limitada das figuras Da Sailor Cutie Não dá pra falar Vamos ter que encontrar esse Doutor agora Você muda de ideia muito rápido, garota Nós temos que agir o mais rápido possível pra encontrar esse Doutor Vamos encontrar ele agora É, sério? Tá falando sério? Nós vamos procurá-lo na Gold Figure Na Made in Heaven E na Next Harmonial Ou no próximo Harmonial Eu não sei ateu de que esse Ah Eu não acho que o Doutor Ele estaria num lugar como esse Ele estaria sim É claro que ele estaria Nós vamos encontrá-lo aí em um segundo Ele Aguenta firmei Tenho mais coisa pra falar pra você Se segura, garota Ah O que que foi, Sapien? Jokais Podem estar andando por toda parte Por aí, sabe? Se você acabar esbarrando em um E ele tentar lutar com você Então é melhor que você saiba alguma coisa sobre batalhas Quando chegar a hora Ok Obrigado pela explicação Mas eu acho que já sei Que alguns tem habilidades especiais Tá, 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 tá Tudo bem Eu descobri isso do jeito mais difícil Uau Mas que conversa complexa Falando nisso Minha habilidade é o Inverter Mode Ah, que legal Eu tenho certeza que ela deve ser incrível Mas o Doutor precisa ser encontrado Olha a sua Ao menos ouça o que eu tenho a dizer Eu já ouvi o Sapien Eu não tô ignorando não Eu juro Tá legal Estamos aqui atrás do Doutor Huggling Eu não acho que a gente vai encontrar ele tão facilmente assim Como ela pensa Esse parece ser um objetivo muito No futuro e Eu parece bonito, pessoal Eu sei que estou muito pixelizada Mas Tá legal Vamos ver aqui no Pera, esse é o mês de... Meu Deus É a primeira vez na minha vida que eu tô no mês de café Tirando o personagem 5 mais Ah, que legal, cara É bem mais amigável do que eu pensava Ah, oi moça, tudo bem? Ah, calma lá Eu tenho que falar com você, né? Bem-vinda, milady Ah, oi Cindy Ah, olha só, obrigada Você é charmosa como sempre Ué, a gente já veio aqui As pesquisas dizem que 100% das pessoas acham que as fotosias de Mades são as mais fofas E bonitas E tudo mais Não, parece que o doutor Huggie esteja por aqui Sabem, am Podemos olhar em outro lugar Doutor, onde você está? Hã? Eu ainda me lembro Quando eu conheci ele pela primeira vez No dia que eu ainda era um coelhinho Quando Eu estava lá E eu era diferente de todos os outros coelhos Ninguém se importava comigo Eu era só uma abirração Perto dos outros coelhos Ei, o antigo você parecia muito como um champ Ah O que raios é um champ? Eu também não sei, mas Ei, fim de volta à história triste Minha vida era uma droga Até o dia que o doutor Huggie Venho me resgatar Cara, como que são coelhos? Olha as orelhas dele Ah, você vai vir comigo Um futuro brilhante Espera você, meu jovem Oh, doutor Onde é que você está? Eu nunca vou deixar de procurar pelo senhor Nunca Tá bom, então No mês de café ele não está Uma história muito triste, mas A vida segue O sapinha, então Eu vou te ajudar, não se preocupa Mas agora nosso próximo objetivo é aqui Nesse Vale Perigoso Com o yokai No caminho Ah não Droga Eu vou ter que lutar Tá legal O que é que vocês tem aí? Os Nichini Dois Cara, são todos os yokai novos São todos os yokai novos Eu ainda não encontrei um yokai familiar Eu juro pra vocês Eu ainda não encontrei nenhum yokai novo Quer dizer, um yokai antigo Eu quero muito encontrar e dizer Nossa, olha só Eu conheço esse yokai Ah Talvez eu não conheça muitos os yokai Mas é Hamas não conheço quase nenhum dos 3 Enfim, é Eu acho que tem muitos na real No 3 deve ter o que? 700 yokai É bastante coisa E nós somos tão fortes que eu não consegui nem usar os ultimate A tempo A gente derrotou ele só no ataque básico Enfim Uh Wide awake Ele quer se juntar nós Ok, é o primeiro yokai que eu vou pegar Wide awake Seja bem-vindo, amigo Esse é o primeiro yokai, na verdade, que a gente pega no modo aleatório Sabe que é por uma batalha Embora seja mais fácil pegar esses assim do início É Interessante Eu lembro que o primeiro yokai que eu peguei No modo aleatório, se eu não me engano Foi o PooHoo O primeiro yokai de todos do Yokai Watch 1 Eu tenho quase certeza que foi Mas Psych Olha só Sailor Heart O Cep Me dá uma olhada Esse daqui é um trabalho incrível de artesão Parece que o Dr. Hurley não está por aqui, sabe? Ai, doutor Ai, meu Deus de novo, isso Naruto agora No momento que eu encontrei com ele Os meus sonhos começaram a brilhar como estrelas Então, basicamente, ele usou você como um rato de laboratório Para fazer seus experimentos espaciais Ah, você está errada Não era bem assim Eu e ele Éramos melhores amigos Sempre que eu olhava nos olhos dele Estavam brilhando E eu sentia como Ah, era incrível, sabe? E é por isso que eu tenho que vê-lo de novo Tudo bem, o Cep Nós sabemos que sua infância foi triste O Naruto pode ser um pouco duro às vezes, mas Será que o doutor não está mesmo por aqui? Não, ele está Não se preocupa Talvez não aqui Aqui, Rabara A Hayley só está fazendo você de chacota Para poder visitar os lugares que ela gosta mais É Talvez ele esteja aqui em Springdale Sim Espero Vamos para o próximo lugar Não é por aqui? Eu tenho que dar uma volta? Sério? Cara, qual o problema? Coitado do Cep Ele está realmente empenhado a fazer isso Pera Eu sei o que é o Hammer Nial É um show de idols E nós estamos indo para lá Eu não acredito É a primeira vez na vida que eu vou para o Hammer Nial Esse é um momento muito importante para mim, pessoal Eu espero que vocês entendam que Ah, meu Deus do céu Aqui dentro é o Hammer Nial Mas não é que o objetivo é ter que olhar para isso? Olha só para isso Você dá uma olhada nisso e vê quão raro isso é A roupa que venceu o próximo Hammer Nial É de ninguém mais, ninguém menos que a Fiona Até mesmo os fãs mais radicórios precisam De se interessar por uma coisa como essa E a Fiona é tão adorável Tão charmosa Como resistir ao seu nível de carisma Eu não sei se o Dr. Huggley estaria por aqui, sabe? Doutor Eu nunca vou esquecer do dia que eu conheci você Ai, meu Deus Sério? Dani Eu farei você o Seja lá o que você for Mais feliz do mundo O nome dele era Dani Está vendo? Atrás daquelas estrelas Há infinitas possibilidades E você vai ser o primeiro A ver aquilo no espaço Ah, bem Então, ele estava te usando no fim das contas Eu não era o raro do laboratório Eu era amigo dele mesmo E juntos nós dividíamos um sonho É claro Você é um raro do laboratório Sapien Apenas aceita isso Ah, isso não cheira muito bem O que um homem com sonhos do espaço Estaria fazendo num lugar como este? Isso só pode significar uma coisa Hum Ah, que pena que nós não encontramos o doutor Ai, meu Deus Ele suspeita da Hayley Mas não se preocupa, o Sapien A nossa busca só começou Mas acabamos por hoje É hora de voltar para casa Será que ele suspeita mesmo dela? Digo Ela não viu a forma Com raiva do Sapien Para ficar com medo De ele Ficar furioso com ela de novo Ele agora está falando de um assunto sério Mas É É não culpa a Hayley Nós pelo menos estamos no Harman Yow E sempre é o próximo Harman Yow É incrível isso Eu tenho muito que Eu vou rezar Para que eu possa ir para o Harman Yow Em Yowka Watch 3 Até hoje eu não pude ir Eu soube o que é No final de Yowka Watch 2 Mas eu não pude ir para ele de fato Então Não que eu me lembre O DioBana chegou a ir no Harman Yow Em Yowka Watch 2 Eu não me lembro Ele foi Hum Eu consegui fazer um montão de coisas No Sparkopolis hoje Ah Ah, não Eu sabia Eu sabia que você só estava brincando comigo Ah Quem? Eu? Não, não, não Não é isso Eu só Eu estava falando sério Eu estava mesmo falando sério Eu só Ah Estava dando uma volta por aí E procurando pelo doutor também Eu achei que ele poderia ser geek Sabe? Até onde sabemos Ele pode ser o maior fã das Sailor Cuties É sério Não Ela só está te zoando O Sapien Ela está brincando com seu coração Olha só Ah, meu Deus E agora? Não, de novo não Droga Ah Eu sinto muito Eu sinto muito Eu sinto muito Mas você nunca aprende, Hayley Você não pode brincar com o sentimento de um coelho Que está morto É sério Como que o Sapien morreu? Hum E ele não acertou um tiro Ah Bem, enfim Como que você conseguiu se separar do doutor para o começo de conversa? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, vamos nós de novo, né? Vocês não eram os melhores amigos? Do what? Ah Isso é porque Ah Sabe? Foi um acidente O foguete explodiu durante um teste Ah, não Foi assim que ele E eu estava No foguete Então eu Morri Ah, não Ai, droga, cara O doutor tomou toda a responsabilidade pelo seu teste ter falhado E saiu do laboratório Foi a última vez que eu o vi Então eu me tornei um yokai solitário Mas então eu sobre-durrumo sobre ele estar aqui em Springdale Cara, a história dos yokais morrendo é sempre tão triste E como que vai ser agora? Eu tenho que ver o doutor de novo Apenas mais uma vez Legal, Sapna Nós vamos fazer isso Eu prometo pra você Mas agora nós vamos para a vida do melhor protagonista Que ainda está comendo carne Oh Essas carnes parecem ótimas Sem carne, sem vida Agora vamos começar o barbecue Let's go Barbecue Barbecue Ai, meu Deus Cara Barbecue Barbecue lá fora Não é igual o molho Sabe barbecue daqui Barbecue é literalmente churrasco É um churrasco na grelha, basicamente Enfim Mais comida Nós vamos comer, então Oh, tem um camarão ali Por mim eu ficava só com ele Eu sou muito mais fã de frutas do mar do que Oh shit Espera Eu buguei Eu esqueci os botões Ok, consegui Beleza Começando pelo camarão Que é o meu preferido Ai meu Deus Olha só pra isso Cara Eu não estou de tão boca cheia Assim Eu sei que tem toda Eu errei de novo Eu sei que tem toda Aquela história de Ahn Sushi E É Churrasco Que eu prefiro o que Eu sou muito mais fã de frutas do mar Então É Mas aqui nesse jogo Eu vou ter que comer tudo Então É uma pena Que eu não vou poder Aproveitar da culinária japonesa Com o Nate Mas pelo menos É aí É pra isso que tem a Hailey Eu espero que eu coma alguma coisa com ela De preferência Um curry Seria uma boa Acabou? Acabou Que delícia Eu acertei 18 de 20 Eu queria ter acertado todos Mas tudo bem Ganhamos o Miria X Biorb Eu nunca vou usar isso E nem a Bronze Dora Nunca uso esses itens Nunca Mas tudo bem Talvez eles sejam úteis Agora no early game O D-Bunny Ele tá Ele tá Ele tá cheio Cara Ele não aguenta mais nada Parece que nós Estamos cheios agora É hora de limpar tudo Eu nunca tive tão cheio Na minha vida Eu estou Exausto De comer Barriga cheia Esse foi o melhor Barbecue de todos Pai Alguém enfiou um gafo Na minha barriga Eu tô cheio Se ao menos você não fosse Tão insensível Nós poderíamos estar mudando De atitude agora Sabe? Sabe? Eu tava meio que preocupado Em me mudar pra BBQ Aqui ou mais As coisas até que estão indo Bem melhores Do que eu estava me preocupando Não é? Não há com o que se preocupar Honestamente Nate Não há com o que se preocupar Quando você tem O seu Yokai Mordomo Whisper Ao seu lado E agora que eu fico Preocupado O que que é isso? Como assim Você ficaria preocupado De banho? Ei, ei, ei Calma aí Pessoal Enfim Nate De agora em diante BBQ é a sua casa E essa casa De muitos Yokais americanos Também Então vamos fazer amizade Enquanto podemos Sim Vamos fazer Amizade Com todos eles Nada vai entrar No nosso caminho Se preparem Yokais americanos É Que legal, cara Eu estou ansioso Para o próximo episódio Agora nós vamos Para a vida Da Hayley De novo Foi bem rápido Até Ou talvez não Eu não sei Consegui encontrar Alguma coisa Ele notou Já está Juando O que que é O que que é Onde ele está Parece que ele Foi para o hospital De Downtown Springdale O hospital Será que o doutor Está doente O que que há De errado com ele Isso eu não sei Apenas diz isso Ah Não diz mais nada Então Você acha que pode Me levar lá Para ver Onde o doutor está Eu não poderia Encontrar essa informação Então não importa O quanto eu procurasse Hã Mas É o primeiro resultado Que deu online O que Está de zoação Eu sou um yokai Que fala igual um kaipira Eu não sei usar a internet Parece que o doutor Ele é alguém Bem famoso mesmo É só digitar Doutor Hangley Onde ele está E você encontra Em um instante Você está zoando Com a minha cara Que é tão fácil Assim Essa internet É o mundo Dos meus netinhos Então Todo esse trabalho Duro Foi pra nada Ah O Cep Não se preocupa Cara Digo Você ainda vai encontrar Ele Você encontrou Ele Então Hã Que isso É o Free Willy Com topete estranho Oh O que? Hum Com tudo isso As peças estão em seu lugar Agora É apenas Sentar E observar Blunder About this next Y-file Do you want to hear my take, Folly? Not particularly Ladies and gentlemen Now you get to choose Which story to continue in My story in BBQ My story in good old Springdale The choice is yours So get to pickin Oh, I just can't decide Aren't choices a wonderful thing? Sure, whatever Come on, we've got work to do